A tropa tá passando, ela fica maluca E a xerêca dela fica com tesão Vem pra beira Rio, pô, todo domingo A tropa tá passando, ela fica maluca E a xerêca dela fica com tesão Vem pra beira Rio, todo domingo O louco que tá passando Faco aqui na santa Vale as belas agora, porra Vem pra cá menina Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Ta passando, pagu aqui na santa A novela ta passando, pagu aqui na santa O público ta passando, pagu aqui na santa A cabine que ta passando, pagu aqui na santa A MC ta passando, pagu aqui na santa Abre as perna agora, pô vem pra cá menina Abre as perna agora, vem pra cá menina A tampa ta passando ela fica maluca E a xereca dela fica tesão Vem pra beira Rio, tudo domingão A tampa ta passando ela fica maluca A xereca dela fica tesão Vem pra beira Rio, tudo domingo Basta que bota, Casso com o talento Sou ofegante,ras você percebendo Bote-mecata esa puzza safona Quero jantada de leite na cara Mas como ri, não goza agora É quero você só com dommir uma். Bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Não gozado você morro Bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que building Bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota não gozado você goza Obrigada.